Nossa amiga, deu super um memo, esse de 4.000, esse material, uau! O meu deu 200. Ai amiga, tem nada não, bresteira, sabe? Aqui, esse caderno aqui também requer caligrafia, porque minhas letras são ótimas e precisam... Caderno de Arte da Moana, que não podia faltar, né? Óbvio, óbvio também, né? Óbvio, 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 óbvio. Caderno da Moana, gente, não tem nenhum. Mas eu vou pedir pra poder botar redação. Ah, esse caderno aqui é ótimo, da Everart High. Esse vai, esse daqui também. Eu adorei meu material, senhor. E esse daqui também. A minha agenda, é... Minha mãe disse que não podia, sabe? Tem que ser da escola, escola branca. Ai, esse daqui, ele errou. E esse daqui. Minha mãe disse que era pra usar desde a escola. Ai, eu dei. E esse daqui. Sem contar desse... Por esse daqui. Aqui é como é que tá. Outros e rendas. Que tal meus negócios? Tipo... Que tal meus negócios? Que tal meus lápis? Que tal meus lápis? Que tal meus lápis? Que tal meus lápis? E esse daqui também tá meus lápis. Mas... Esse aqui é o meu estojo. Mas... Esse aqui é o meu estojo. Adorei. Meu estojo que não podia faltar. E por último, minha bolsa da Roberta Pony. Adorei essa bolsa. Comendo comigo. E quer, irmão. Pobre. Mostrando seu material para sua amiga. Cresinha mulher. Olha aqui. Eu peguei essas figurinhas do ano passado. Pra mim poder vender. Pra ganhar mais graninha, sabe?